A coca, 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 coca Ela não quer beber O que? Por isso que ela não quer troca, vai O que? Cerveja Ela só quer gelinho Ou quer um red goo O que a gostosa quer Eu vou falar pra tua Coca, 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 coca Vai, vai, coca, coca Ela não quer beber Ela só troca, toca, 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 toca Olha que ela não quer ver, vem comigo, vem Olha que D-B-H Essa gatinha Comprei o coque e deu pra ver se ela cai na minha Ela deu bogeira, misturei o rumbo, toca Ela se ligou e só queria toca D-B-H Portal Spagatão.net Comprei o coque e deu pra ver se ela cai na minha Ela devolver Vai, 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 vai E olha só toma coca Lucas Menezes, é só sucesso E olha só toma coca E olha só toma coca Chora, viola, 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 viola Chora, viola, viola, viola Chora, viola, viola da maldade Olha que tem brega Essa gatinha Eu tenho que ter pra ver se ela tá aí Ela devolver E ela se ligou Só queria coca E tem brega Nessa gatinha Contei um coquetel E ela deu bodeira E ela só toma coca, coca, coca Olha a metrana, dona da coca Portal, pagodão, conto verde Ela só toma coca, 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 co Obrigado.